Parceria de sucesso é assim, entra ano e sai ano, a gente tá sempre junto. Shopping News e Mizutavel. E olha, pra este 2013, muita novidade e preço baixo pra você, não é mesmo, Juliano? É isso aí, janeirão chegou, muito ir pra pagar. IPVA, IPTU, querendo um dinheirinho? Troca com troco Mizutavel. Com 50% de entrada, você tem taxa a partir? De 0,99. Todas as marcas e modelos? Com um ano de garantia e até 60 meses pra pagar. Olha só, 60 meses pra você pagar. É um grande negócio aqui na Mizutavel. É a super troca com troco nesse mês de janeiro, pra você aproveitar, hein? E atenção, tem muito mais pra você. Vem até aqui conferir o endereço. Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 1143. Telefone? 4790-4455. 4790-4455 é o telefone da Mizutavel. É esse telefone que está aí na tela pra você ligar agora mesmo e aproveitar as super ofertas deste começo de ano. Quer mais informações? Mizutavel.com.br Vem pra cá!